Como uma garota de apenas 20 anos que tinha o sonho de ser uma grande cantora de R&B conseguiu fazer feats com artistas como o Drake e o Kendrick Lamar? Bom, hoje eu vou contar a história da George Smith é uma das artistas que mais vem ganhando destaque no cenário internacional da música e eu espero que você goste da história dela Salve, salve rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e bom, dessa vez como eu disse lá na introdução eu vou contar um pouco sobre a história da George Smith que é uma das minhas cantoras de R&B favorita aí nos últimos tempos, né? uma das que eu mais venho escutando e eu espero que vocês gostem do que eu tenho pra falar sobre ela bom, mas antes disso eu vou pedir, obviamente, pra vocês me seguirem nas redes sociais que é por lá onde eu aviso tudo o que tá acontecendo no canal os artistas que vão vir pra fazer biografia as contribuições que eu vou lançar o que eu tô assistindo no momento o que tá acontecendo no hip hop e a minha opinião sobre isso, obviamente enfim, me segue lá pra gente manter essa comunidade do canal funcionando bom, sem mais enrolação vamos contar a história da Georgia Georgia Alice Smith nasceu dia 11 de junho de 1997 em Walshaw, no interior da Inglaterra a Georgia, ela sempre viveu nesse mundo da música muito por conta do seu pai o seu pai era um cantor de New Soul e ali, obviamente, filha de músico vai viver num mundo repleto de instrumentos de noções de música, de referências e tal então a Georgia, desde criança, sabia tocar alguns instrumentos sabe tocar piano, violão, tudo que você pode imaginar além disso, ela tem uma grande bagagem no rock, no jazz, no soul e diversos outros gêneros musicais muito por conta do seu pai ali, criança, como eu disse, com seus 8 anos ela já sabia tocar alguns instrumentos mas foi com 11 anos que ela começou a escrever as suas músicas e vendo o talento da filha, no começo o pai sempre acha que é uma fase mas ver que a filha tinha um grande talento tinha uma voz muito bonita e uma noção boa de escrita ele colocou ela numa escola de música mas não é uma escola de música normal que nem essas que você vai pra aprender a tocar um instrumento específico ou aprender a cantar não, era uma escola que era meio high school então no caso você aprendia história, matemática, inglês, geografia mas também aprendia noções sobre música noções sobre arranjo, sobre voz e tal e a Georgia passou ali o seu ensino médio acho que até antes acho que ela entrou até antes do ensino médio aprendendo aí nessa escola durante esse período a Georgia viralizou na internet porque assim, como eu disse, ela é uma cantora excelente ela cantava no coral da escola, no coral da igreja mas ela era muito tímida, muito por conta de bullying você sabe que nessa idade, enfim é horrível ser adolescente nessa idade e a Georgia, ela fazia as covers que nem você vê na internet de pegar o violão e cantar mas ela não postava na internet muito por conta da vergonha dela e um dia, um amigo dela gravou ela cantando a música Too Close, do cantor Alex Klairs esse vídeo viralizou na escola então sempre eles paravam a Georgia pra pedir pra ela cantar uma palhinha e tal porque a voz dela de fato é muito bonita se você escuta qualquer projeto da Georgia você fica encantado com a voz dela porque é uma voz muito linda de fato finalizando o ensino médio ela decidiu se mudar pra Londres sair da sua pequena cidade porque ela não teria muito futuro ali querendo ser uma cantora então ela se mudou pra Londres tendo aquela vida bandida de ter que trabalhar na Starbucks pra manter o apartamento pagar aluguel enfim, todo esse tipo de responsabilidade da vida adulta ela conciliava isso com tempos em estúdio ela produzia quase que de forma independente gravava, fazia tudo e ela soltou a sua primeira música que foi um grande sucesso de sua carreira que é muito difícil disso acontecer na vida de quem faz música de quem sabe cantar essas coisas tem noção de como é difícil você soltar a sua primeira música e fazer um grande sucesso e foi com Blue Lights a sua primeira música que ela fez um sucesso gigantesco a Georgia não parava de tocar nas rádios londrinas e bom, isso abriu diversas portas pra Georgia Smith ela conheceu vários artistas e isso foi uma alavanca fundamental pra carreira dela Bom, depois de Blue Lights ela lançou uma música em parceria com o cantor Maverick Sabre a música chamada A Prince e essa música em si ela é muito foda é uma das minhas músicas favoritas da Georgia a Georgia tá cantando muito o Maverick tá cantando demais também e a estética do clipe é muito louca parece que uma criança que tá aprendendo a desenhar com giz de cera é todos os desenhos feitos assim mesmo de forma bem infantil é muito bonito e vale muito a pena escutar depois disso ela soltou o seu primeiro grande projeto que foi o EP Project Eleven que contava ali com algumas faixas pra um primeiro projeto da Georgia foi excelente tem músicas muito bonitas ali se você é um fã da Georgia provavelmente você conhece se você não conhece conheceu ela agora mano, vai escutar agora que é um projeto muito bom aqui a gente já tem algumas características marcadas da Georgia Smith óbvio as referências dela de R&B de jazz soul rock enfim tudo isso tá presente aqui no Project a gente também tem os conteúdos líricos que são bem comuns nas músicas dela ela fala bastante da questão histórica dela né na questão de tudo que ela passou até o momento do projeto que ela soltou né no caso do Project Eleven ela faz aí um retrospecto de tudo que ela já passou ela faz também essa questão aí filosófica de uma análise sobre a vida sobre as decisões que a gente toma e um ponto sensacional desse EP é quando ela fala de como é ser uma menina no mundo de moleques e aí a gente pega toda essa questão do machismo que vem sendo colocado em pauta nesses últimos tempos isso é muito bom e ela fala bastante isso nesse EP dela ela fala de como é viver num mundo que é feito pra moleque feito pra homem também né enfim feito pro gênero masculino aqui ela fala bastante de como é sofrer essa pressão que a sociedade machista coloca nas mulheres fala também na questão de coisas que são feitas para homens né tudo no geral na sociedade é feita pra homens e aqui ela fala bastante de como é essa noção de ser mulher no mundo de homens e é muito louco isso cara justamente por essa questão que a gente tá vivendo hoje em dia questão do machismo que vem sendo discutido cada vez mais eu fico muito feliz que vem mudando aí claro não é aquela mudança maravilhosa mas é uma mudança gradativa e eu fico muito feliz de ver isso depois do project a Georgia foi chamada pra fazer fits com Drake por isso que eu falo que foi um dos projetos principais aí da carreira dela foi uma grande alavanca que a Georgia teve o prazer de fazer parte da playlist More Life que não é um álbum nem uma mixtape nem nada é uma playlist e ela teve duas faixas de participação nessa playlist a primeira foi Georgia Interlude sim a menina teve a honra porque assim você acabou de sair de uma cidade do interior lança sua primeira música tem alguns projetos e já chega cantando com Drake que é o cara que tá explodindo ultimamente na Billboard tem álbum tem música tem tudo em primeiro e ela já chega com uma faixa com o nome dela com muita responsabilidade mas ela mandou muito bem também e outra música que foi um grande hit de More Life que foi Get It Together que é uma música muito boa uma das minhas favoritas também e a Georgia participa canta muito bem e ela tem muita moral com esses caras bom depois de ter feito alguns shows com Drake do More Life do tour do More Life e ter dado algumas entrevistas explicando como é que foi essa loucura de ter participado do projeto do Drake a Georgia em 2017 participou também do projeto de um grande artista do grande rapper Kendrick Lamar que soltou demo nesses últimos anos que foi um dos melhores discos de rap dos últimos tempos e o Kendrick Lamar ele lançou a trilha sonora de Black Panther não é a trilha sonora oficial do filme claro a trilha sonora oficial do filme foi lançada em um CD separado mas o Kendrick ele fez o álbum Black Panther que foi ali para acompanhar o filme tanto que durante o filme a gente tem algumas músicas desse álbum e a Georgia participou desse projeto que é um projeto muito bom foi um dos álbuns que eu mais gostei de ouvir lá de fora dos americanos por incrível que pareça a trilha sonora de um filme geralmente não é tão assim falado mas o álbum de Black Panther é muito bom cara se você não ouviu não preciso nem falar corre atrás e nesse álbum a Georgia participou de uma música chamada I Am na verdade ela não participou a música é dela e de longe é uma das minhas músicas favoritas desse álbum é uma música muito boa é R&B também obviamente mas é uma música muito boa ela segura muito bem a responsabilidade de estar no álbum do Kendrick Lamar e fazer uma música boa e para coroar esses poucos 20 anos de carreira nessa grande ascensão que ela teve ali em questão de 4 ou 5 anos ela lançou em 2018 ou poucos meses atrás ela lançou Lost and Found Lost and Found é o primeiro álbum oficial da Georgia Smith ele foi lançado com 12 faixas e ele ao contrário de tudo que a gente esperava não tem muitas participações na verdade eu acho que não tem participações porque a Georgia já disse em entrevistas inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição se você não conhece a Georgia se você gosta vale muito a pena assistir foi uma entrevista que ela deu para Beats e nela ela fala além de claro participação com Drake com Kendrick e ela fala muito sobre Lost and Found aliás o título da entrevista é Lost and Found e aqui ela vai explicar que depois de ter feito tudo isso depois de ter feito feat com Drake com Kendrick depois de ter participado de diversas músicas que ela fez basicamente os últimos anos aí de carreira dela antes de 2018 ela fez esses últimos anos só de participação e aí ela fala que queria fazer uma parada dela ela queria soltar um projeto que era só dela para as pessoas conhecerem depois de tanto hype depois de tantos holofotes em cima dela para as pessoas que vieram até ela conhecerem quem é ela de fato então Lost and Found vai falar muito sobre aquelas questões que o Project Eleven falava bastante que é questão sobre reflexões de vida sobre o quanto a Georgia evoluiu desde quando ela saiu lá da cidadezinha dela até toda a fama que ela tem hoje em dia e ela fala também muito sobre a relação dela com o amor que o amor não é uma coisa boa também não é uma coisa ruim e ela estabelece muito a relação dela com o amor com o afeto não só amor de relações de namorado e namorada mas também a questão de vida dela se amar dela com os amigos enfim é uma questão muito boa é um ponto muito legal que é levantado nesse álbum dela e também eu tô ouvindo bastante eu não paro de escutar é um álbum muito bom mas é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo como eu disse a Georgia é uma das minhas cantoras favoritas aí dos últimos tempos ela tem uma voz muito bonita é um talento muito grande e vale muito a pena ser escutada se eu deixar de falar alguma coisa sobre a Georgia por favor comenta aqui embaixo na descrição que eu vou adorar ler o seu comentário vou aqui deixar fixado vou tentar fazer o possível pra no futuro quando as pessoas conhecerem esse vídeo terem além do conteúdo do vídeo o conteúdo dos comentários de novo espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o like compartilhar por favor que me ajuda bastante a divulgar o meu trabalho e a divulgar o trabalho da Georgia além do mais se inscreve aí no canal se você gostou me sugere temas aqui embaixo não esquece de olhar a descrição que tem muita coisa boa se você gostou do vídeo e quer conhecer um pouco mais sobre a Georgia vai na descrição que tem muita coisa pra você conhecer fico por aqui espero você no próximo vídeo valeu e falou